Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma sobremesa bem prática, muito saborosa, que é um pavê de gelatina, muito fácil de fazer, pessoal. Então aqui na minha travessa eu já fiz a gelatina no sabor de morango, tá? Eu fiz a gelatina como manda o modo de instrução da embalagem, tá certo, pessoal? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a lista dos ingredientes. Eu vou estar colocando novamente essa gelatina na geladeira para poder estar preparando o creme para colocar no pavê, tá certo? Para o preparo do creme, pessoal, aqui no meu bolo eu coloquei leite condensado, agora eu vou estar colocando aqui leite em pó e vou misturar muito bem aqui, pessoal, até ficar bem homogêneo para estar acrescentando os restantes dos ingredientes. Agora que está bem misturado aqui, pessoal, vou estar acrescentando aqui creme de leite. misturar até incorporar bem. Então, pessoal, agora o meu creme já está pronto, tá? Está bem homogêneo aqui, olha a consistência. Eu vou estar fazendo a montagem do pavê. Então, pessoal, aqui eu tenho a gelatina já bem consistente, tá? Vou estar colocando aqui agora, pessoal, uma camada do creme. Vou estar espalhando aqui por toda a gelatina. Agora, pessoal, eu vou vir aqui com o biscoito champanhe, mas você pode estar usando aí, pessoal, o biscoito de sua preferência, tá? Eu vou estar colocando aqui por cima do creme. Agora, pessoal, eu vou vir com mais uma camada do creme. Pessoal, eu estou ajeitando os biscoitos aqui, ó. Para onde está esses espaços vagos aqui, eu preencher com mais biscoito, tá? Vou colocar mais creme. E vou estar levando, pessoal, para a geladeira, tá? Por volta aí de seis a oito horas, tá? Para ele ficar bem geladinho e esse creme aqui ganhar uma consistência maior. Então, pessoal, voltando aqui, meu pavê de gelatina já está pronto. Espero que vocês tenham gostado de como eu preparo essa sobremesa maravilhosa. Façam porque realmente é bem saboroso. Eu vou estar partindo para vocês verem como que fica a consistência e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau.